Você me deixou no morro e me mandou viver Encontrou-nos desse mundo e me adicionou E o meu perfume porque eu caio na sua rei E o meu perfume, a pele esquentou Hoje em dia eu tenho um chão de melão pela mudada Hoje em dia eu tenho um chão de melão pela mudada E o meu perfume, a pele esquentou Hoje em dia eu tenho um chão de melão pela mudada Hoje em dia eu tenho um chão de melão pela mudada Hoje em dia eu tenho um chão de melão pela mudada Hoje em dia eu tenho um chão de melão pela mudada Hoje em dia eu tenho um chão de melão pela mudada Hoje em dia eu tenho um chão de melão pela mudada Hoje em dia eu tenho um chão de melão pela mudada Hoje em dia eu tenho um chão de melão pela mudada Seu espaço, sem seu telefone, sem seu calor Sozinha, eu venho de trocar de luz Sem o seu sinal, ninguém não se conhece Se alguém nessas imagens virou normalmente Na cama quente Seu espaço, eu venho de trocar de luz 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 Seu espaço, eu venho de trocar de luz